Está adaptado, Luciano? Bastante adaptado. Quilmes de litrão, queso mantecoso, gachetitas no dia de descanso. Amanhã é mais escalada, Bicha Shankin. Para ir para Bicha Shankin, tem que atravessar de balsa. Uma balsa gratuita que é das 7 às 9 da noite. Vamos, o Luciano está indo atravessar. Você pode atravessar aqui nessa travessia de pedestres. Então tem escalador que deixa o carro aí e atravessa P porque o setor de escalada é muito perto. Ou como a gente que está ficando num camping muito perto da Rosa, atravessa o carro aqui. Luciano está na balsa. A ver se fala um oi. Ai, gente, é muito legal. Aqui tem umas mesinhas do lado do rio. Não sei se a câmera vai pegar, mas... A água é muito transparente. A água é muito legal. A água cai. Aqui já tem um pouco mais de conforto que no trincão de Creide, que não tem luz, nem água, nem nada. Aqui já tem água quente, tem energia, a gente vai carregar todas as baterias. O lugar é muito bonito, a gente está super gostando. Hoje a gente não vai escalar porque estamos bem cansados de baixo, escalamos 3 dias seguidos, os dedos estão doendo muito. E ainda não conhecemos o pico da escalada que parece que é muito bom, tem uns 100 dias. E vamos lá, a gente acabou de chegar, está muito lindo o dia, hoje está mais tente. E vamos pegar umas imagens boas para você ter uma noção de como é lindo aqui para vocês verem. A gente aproveitou para dar uma limpada na barraca. E queria dar uma dica para quem viaja de casal igual a gente. Tem alguns sacos de dormir, como o nosso, que já é de casal. Então, esses modelos já vêm para você juntar os dois sacos. Então, esse modelo de trilhas e rumos que a gente está usando nessa viagem é de 0 graus com conforto. E esse modelo aberto no meio de casal é muito confortável, muito confortável. Ele fica tipo um queen size. Então, recomendo isso. Procure um saco de dormir no mínimo de 0 graus de conforto. Mesmo que seja no verão, você vai precisar. A vista aqui é impressionante. E a impressão que dá aqui, como não tem a cobertura de floresta, que tem vários cantados, é que você fica muito, muito, muito expulso ao sol. A grande sacada é você trazer um bom bronzeador. A gente ganhou um aqui de aerosol. Então, sua mão não fica melada e atrapalha com a cena escalada logo depois de você passar. Porque aqui na Patagonia não tem muita sombra e aí você sofre bastante com o sol. Você que não está acostumado. Então, um protetor labial, um bronzeador fator 30, pelo menos o ideal é até mais que isso, é fundamental. Tchau. 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 meia hora ou uma hora, tem bastante subida, ela é no sol, ela tem bastante vento, em alguns lugares a via é muito nova, então ainda está soltando algumas agarras, então ela não é exatamente um lugar que você viaja e vai ficar vários dias, dá pra ficar dois, três dias aqui, mas eu gostei bastante e recomendo, é uma alternativa excelente se você quer ficar num lugar com mais conforto e incluir tanto de Bariloche como do Vale Encantado. Se você gostou do vídeo, dá o like, acompanhe a gente nas redes sociais que agora, toda semana, a gente vai estar publicando um vídeo sobre as nossas viagens, sobre as novas escaladas e o que a gente pensa de certos aspectos das notícias que a gente publica. Dá o seu like daqui e acompanhe a gente nas redes sociais. Legendas por TIAGO ANDERSON